As operadoras de telecomunicações têm sido alvo de vários ataques dos hackers. Como que elas devem agir para evitar que esses ataques se transformem em incidentes? O principal foco dessas empresas com certeza tem que ser o processo de resposta a incidentes. O que acontece na maioria das vezes é que todas elas invariavelmente possuem ferramentas de segurança que de alguma maneira protegem o ambiente, seja IPS, antivírus, firewall, etc. Mas a grande dificuldade, o grande desafio aí é fazer análise de todos esses incidentes, todos os alertas que são gerados pelas ferramentas. Então esse, eu diria para você que o grande desafio aí é nessa grande massa de informações que é gerada por essas ferramentas é você conseguir fazer um processo de análise de resposta a incidentes de uma maneira ágil e eficiente. Esse é o grande desafio. Como que um agente de segurança, como que um funcionário da área de segurança, um gestor de segurança deve agir? E qual é o papel da RSA? Como que a RSA quer atuar nesses cenários? É, normalmente a grande necessidade é que você tenha um processo formal de análise de incidentes. Então não adianta durante um momento de uma crise, você sair correndo e identificar quem é responsável pelo quê, qual é o passo que tem que ser executado, qual é a tarefa que tem que ser executada. Então isso é muito importante que esteja já definido com antecedência. A RSA, ela tem uma ferramenta específica que ajuda os gestores de SOC, que são os Centros de Operação de Segurança, ajuda esses gestores a controlar os indicadores de incidentes e o próprio processo de análise dos incidentes fica facilitado com esse tipo de solução. E como que ela funciona? Bom, aqui a gente tem um exemplo, uma tela, é uma aplicação 100% baseada em web, então não precisa ter nada instalado na máquina do analista. E aqui a gente tem um exemplo de indicadores que foram gerados específicos de incidentes. Como que funciona essa ferramenta? A gente recebe alertas de diversos tipos de equipamento. Normalmente são dos conhecidos Cienes, que são ferramentas de correlação de eventos. Então você cria uma regra de correlação e isso vai gerar um alerta. Esse alerta, ele é enviado aqui para a nossa ferramenta, que é o SecOps, e ele gera um ticket onde você tem todo o ciclo de vida desse incidente, a análise dele. Então aqui, por exemplo, a gente tem indicadores de incidentes por categorias, por exemplo, incidentes categorizados como malware, como backdoors, phishing, etc., que são os tipos mais comuns de ataque. Aqui a gente tem algumas métricas também de resolução dos incidentes. Se o incidente é novo, se foi resolvido, se ele foi escalado, se foi associado a algum analista ou não. Temos também uma parte de incidentes por impacto ao negócio. Então uma das características da nossa ferramenta é subir um pouquinho a camada técnica e não ficar somente analisando o endereço IP, e sim o que esse endereço IP representa para o negócio. Ele suporta tantas aplicações, tantos processos de negócio, atende a tantas unidades específicas dentro da empresa, e essa informação vai dar agilidade para o analista. Porque na hora que ele está analisando um evento, ele vai ver que não é simplesmente um endereço 192.168.50.30. Não, esse é o meu servidor responsável pelo billing, por exemplo, no caso de operadoras de telco. Então esse é só um exemplo do que você consegue com esse tipo de correlacionamento de eventos. Entrando um pouquinho mais no detalhe, todos esses gráficos são drill down, ou seja, você clica e vê mais detalhes dele. Se a gente pegar um exemplo de um incidente aqui, eu tenho informações de qual foi a data que ele foi criado, para qual o analista foi associado, a quantos dias esse incidente está aberto, quantos alertas foram agregados, porque no mesmo incidente eu posso ter centenas de alertas. E isso é um outro ganho que você tem com a ferramenta, porque você não precisa analisar alerta por alerta. Você pode analisar, dentro de um único incidente, você pode ter todos esses alertas categorizados como uma coisa só. É, Paulo, com essa ferramenta é possível você ser mais proativo do que reativo? Sim. No final das contas, aqui eu já vejo o que já aconteceu. Então, por exemplo, um IPS identificou um ataque, um firewall identificou um ataque, alguma coisa de um log, gerou algum alerta, algum evento. Então, de certa forma, isso é uma situação reativa. O que ele acaba te facilitando, para você ser mais proativo, é que os indicadores que ele vai te fornecer, no final das contas, você vai ter lições aprendidas, você tem toda uma parte aqui, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, de procedimentos já pré-existentes dentro da ferramenta, ou seja, o que fazer quando eu tiver um ataque de phishing, o que fazer quando eu tiver um ataque de DDoS, por exemplo. Então, no final das contas, ele acaba melhorando a eficiência do processo de resposta, porque você já tem, você centraliza isso tudo numa única ferramenta e tem todo o ciclo de gestão desse incidente. Então, assim, estamos tratando de incidentes, de alertas que são, de certa forma, reativos, porque já aconteceu, mas mesmo assim, eu consigo, com as próprias lições aprendidas e com os indicadores que ele me gera, eu consigo, sim, me preparar melhor para quando acontecer um incidente, eu saber responder à altura desse incidente. Porque, uma das verdades é, sempre os incidentes, a invasão, ela sempre acontece. Independente do tipo de ferramenta que você tenha, invariavelmente elas acabam falhando por algum motivo, ou porque não tinham uma assinatura, ou porque era uma tecnologia, era um ataque novo, que ainda é desconhecido das ferramentas. Então, o processo de resposta em incidente, ele tem que ser eficaz, para que, independentemente do tipo de alerta que é gerado, você saber como responder e com eficiência. Uma pergunta, o malware é pior do que o phishing? É, na realidade, o phishing é uma maneira de você, ele procura te enganar, através de algum tipo de e-mail, ou alguma maneira em que ele parece uma coisa real, mas, na realidade, não é. Então, é uma sugestão, olha, clique aqui, porque este é o novo, é a versão da Bíblia aqui, em formato eletrônico. Aí, o cara está interessado nisso. Alguns ataques de phishing são sofisticados, o pessoal procura mandar algum assunto, que ele sabe que aquela pessoa gosta, então, a chance dele clicar num determinado link de um e-mail é maior. O malware já seria o segundo estágio, quer dizer, o momento em que ele foi lá, clicou, aquele agente malicioso, ele, de alguma forma, vai acabar se perpetuando dentro do ambiente. Então, eu diria que seria, não é nem questão de ser um pior ou não, e sim uma sequência de fatos, né. O phishing normalmente vem primeiro, ele é literalmente a ideia da pescaria, né. Deixa eu tentar pegar o maior número de máquinas, comprometer o maior número de máquinas possível. O malware seria mais uma consequência disso. As operadoras, elas estão comprando, tem piloto dessa ferramenta no Brasil com as operadoras? Sim, a gente já tem trabalhado com essas operadoras. Todas elas têm o mesmo tipo de dificuldade. Aliás, não é só a operadora, na realidade, todas as empresas se beneficiam desse tipo de solução. Então, quase todas elas têm CIEM, que é a ferramenta básica de correlação de eventos, mas ela tem dificuldade em dar o tratamento nesses incidentes. E é esse o principal objetivo desse tipo de solução. E assim, a gente tem observado aí uma... realmente um impacto muito positivo com esses clientes, né. O processo em si, quando ele vê funcionando... Porque a gente tem... Assim, eu não vou conseguir falar tudo sobre a ferramenta, mas, por exemplo, você tem papéis diferentes. Então, você tem várias categorias de analista aqui dentro. Você tem o gestor do SOC, você tem o coordenador, cada um com uma visão diferente. É um big data, é um tratamento do dado com um controle e um olhar da segurança. Sim, no final das contas, hoje segurança é um desafio de big data, sem dúvida, né. Quer dizer, você gera muitos alertas, você gera muita informação e isso dificulta cada vez mais o processo de análise, seja de um incidente ou alertas básicos, né. Então, o objetivo aqui é dar agilidade nesse processo investigativo. Como que eu vou responder se, eventualmente, eu sofrer um ataque, como é que eu respondo. Então, assim, no final das contas, big data é o grande desafio que a gente tem, sem dúvida. E isso vale para a segurança também.